E aí galera, passando aqui pra poder mostrar pra vocês alguns produtos que chegaram hoje pra mim aí dos correios, certo? Alguns produtos que eu comprei aí do Aliexpress Foram dois alicates, certo? De pescaria Ambos de alumínio E um cartão de memória, certo? O cartão de memória é SanDisk de 128GB, né? Eu já tinha na minha GoPro aí de 64GB Só que eu já tava achando pouco aí E comprei esse de 128GB aí pra melhorar aí a questão das primárias, né? Pra poder filmar um pouco mais Vou tá mostrando aqui pra vocês, né? Já abri aqui Já adianto que gostei bastante dos produtos, certo? Dos alicates, esse aqui eu achei bastante reforçado, robusto Vou tá abrindo pra mostrar pra vocês Esse aqui é o alicate de contenção, né? O alicate de contenção Gostei bastante dessa questão aqui do gatilho dele ser aqui no meio, né? Facilita mais O que eu tenho aí anterior Que eu tinha aí, que eu pescava com ele É um gatilho A pegada assim Eu não gostava muito Já tem ele vem com esse salvo aqui Tá evitando aí de cair na água, certo? Aí é Bem maior do que eu imaginava Gostei bastante do tamanho dele, né? Vai facilitar aí a hora de pegar o peixe Show! Isso que é o de contenção, né? Vou mostrar aqui o aricatinho Tirar a garatera da boca do peixe Muito reforçado também Bastante Aparenta ser bastante resistente Certo? Ele vem com essa capinha aqui Acoplar ele, ó O alicate Vem com essa capinha aqui pra acoplar Também vem com o salvo aí Pra evitar de cair na água Show! Aqui é o cartão de memória, pessoal Cartãozinho de memória de 128GB Da Sandisk Sandisk 128GB Quase 10, né? Eu andei pesquisando aí É o mais indicado pra Pra esse tipo de situação, né? Pra câmera Esse classe 10 Aí vem também com esse adaptadorzinho aqui Parece um cartãozinho Parece um pendrive, na verdade Aí você conecta aqui o Cartão de memória aqui Conecta no computador E já passa todos os computadores Liberando mais espaço aí Pra... Aí É... Peguei aqui também um multifilamento E um... E um líder Pra... Pra ver a questão do corte Desse alicate, né? Ver se realmente ele corta bem Aqui, pessoal Liga, ó Certo? O líder É... Realmente, pessoal Corta muito bem Com facilidade Certo? Olha aí, ó Com facilidade Agora vem aqui o multifilamento, né? Nesse É realmente Corta com muita facilidade Então O intuito do vídeo É justamente esse Nosso nosso produto aí Chegado pra vocês Show? E... Eu vou deixar aí O link aí da... Link da compra aí Na... Na descrição Beleza? Aí Se vocês quiserem aí Comprar os meus produtos É só ir na descrição Então eu vou deixar Os links aí Show? Valeu, pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau